Pescadores e pescadoras PG aqui para mais um vídeo no canal Espaço Pesca pessoal, hoje isca canivertinho da KD, ela é uma isca sim que é rática né, com toda a pinta aí de uma tweet bait, só que ela não boia, ela afunda né, é uma isca muito bacana, uma isca bem legal, se você trabalhar continuamente ela vem como uma tweet bait, se você parar de trabalhar ela afunda, e essa corzinha é uma corzinha que muita gente subestima, vai ficar ruim para ver no vídeo, por causa da cor, mas é uma cor que ela tem a barriga laranja, as laterais é um transparente né, e o dorso dela aqui é preto, chama-se canivetinho da KD, é o corpo da tapinha, com uma estrutura interna de balanço diferente, ela afunda e o pitão aqui na cabeça, na testa dela, vamos na prática, vou mostrar como é que essa isquinha funciona, e para essa pescaria pessoal, eu vou utilizar aqui ó, varinha, vara xotocã, 10 libras, a isquinha bem leve, vara xotocã fantástica, ela mescla aqui ó, EVA com cortiça né, é uma vara muito bonita, a ação dela é muito boa, super super leve e carretilha também, xotocã, ambos da Dyson, carretilha que eu gosto demais, que arremessa demais da conta, linha Midori 015, Fluor Carbon da Lizard Fish 033, deixa eu mostrar como é que essa, vamos lá, bora pescar, vamos ver se a gente consegue achar um peixinho para vocês. pessoal, vamos lá, essa isquinha aqui ó, como eu falei para você, deixa eu só regular a carretilha, tem que regular essa carretilha, porque essa isca é bem levezinha né, colocou na água, eu estou segurando né, se eu soltar o que acontece com essa isca ó, ela afunda, tá, se eu puxar, ela vem para a superfície, se eu fizer aqui ó, só para você ter ideia ó, se eu puxar assim ó, ela vem com uma tweet bait, tá vendo ó, ela vem com uma tweet bait, mas se eu soltar, ela afunda, então tem duas formas que são bem interessantes de você trabalhar essa isca, uma, você vai arremessar e vem com a ponta de vara para cima mesmo, vem, porque aí ela vai vir assim ó, ou com uma tweet bait tradicional, você joga e vem trabalhando com uma isca de meia água, uma tweet bait tradicional, as duas formas funcionam bem, não é uma isca preparada para roubá-lo, nós vamos fazer uma pescaria de roubá-lo, mas para pucunaré essa isca é fantástica, agora para roubá-lo, se você trabalhar ela com a vara para cima, dando toques, ela afunda e vem assim ó, vem assim, quando a isca está caindo novamente, o roubá-lo pega, aí funciona, isso funciona muito bem, eu vou mostrar para vocês, vamos tentar fazer alguns arremessos aqui ó, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha para vocês, deixa eu vir lá, vara para cima e vem ó, ó, assim ó, aí você, quando a isca chega um pouquinho mais perto, você muda um pouco o trabalho né, porque aí você começa a ter não ter alavanca, então você diminui e põe a vara para baixo, vamos começar aqui perto dos galhos agora, eu só joguei ali para poder você ver o trabalho um pouco mais de longe né, espera aí que enroscou aqui, aí soltou, agora vamos realmente começar a fazer a pescaria, vamos jogar lá primeiro ó, ó, assim ó, é uma tweet bait tradicional, tá vendo ó, 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 como nada essa isca pessoal, olha, é impressionante tá, você pode fazer com a vara para cima e pode fazer com a vara de lado também, o importante é você fazer ela ficar com essa parte bem errática, tá vendo ó, 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 pegou, pegou, peixe bom hein pessoal, peixe bom, peixe bom, peixe bom, ah, soltou, porque a isca é pequena para o tamanho do peixe pessoal, rapaz, que coisa maluco eu falo para você, quando a isca é boa, o negócio é diferente, você viu, você viu, acho que deu para vocês verem a filha do peixe, flecha, desse tamanho assim mais ou menos, para essa época, difícil, mas pegou, vamos tentar de novo, vamos ver se a gente consegue levantar mais um aí, lá de novo, lá no buraco lá, lá naquele galho lá ó, antes de continuar com o vídeo pessoal, deixa eu dar um recado muito importante para vocês, nós estamos com as vagas aí abertas para o nosso curso de pesca de robalos com iscas artificiais, tá pessoal, o carrinho abriu ontem, quem ainda não baixou o e-book, baixa, é gratuito, quem ainda não assistiu o workshop, assista, também é gratuito, se você gostou dessa micro, né, vamos dizer assim, um tiragosto, né, esse tiragosto bacana, porque o curso realmente é extremamente completo, são mais de 120 aulas, o beabá completo da pesca de robalos, totalmente online, você cadastra login, senha e assiste a hora que você quiser, e quantas vezes você quiser, são 12 módulos, mais um módulo bônus, então são 13 módulos, todos eles dedicados a pesca de robalos com iscas artificiais, com todas as técnicas das três possíveis, pescaria de fundo, pescaria com plugues e pescarias também de meia água, com machedes, com outros tipos de materiais, com material de todos os tipos de pescaria possíveis para você fazer aí com robalo, te ensino inclusive as técnicas do comportamento do peixe, todas as influências que tem na pescarias, tanto a nível de clima, tempo e outras coisinhas mais, assim também como o próprio peixe que tem as suas influências. Não perca tempo não, o link está aqui na descrição, para você baixar o e-book, assistir o workshop, que é gratuito, se você gostar, o carrinho já está aberto, eu vou deixar o link também para você conhecer o curso e comprar o curso, vale muito a pena pessoal, um abraço! Rapaz, que pena, eu queria mostrar esse peixe para vocês, mas não deu tempo, a isquinha é fantástica pessoal, ela levanta peixe, como a garatéia é pequena, não pegou no lugar certo, se pega no canivete do peixe, tinha trazido, mas se pegou provavelmente no beiço dele, aí fica mais difícil. Vamos lá de novo, vamos ver. Que isca hein pessoal, rapaz do céu, que isca maravilhosa! É que ali, quando você pega um, os outros já começam a ficar tudo meio assim, o peixe afunda, o peixe solta o seu feromônio na água, fica meio que com medo, né? Vamos tentar jogar nesse outro buraco aqui, e deixar o pau ali descansar, que ali vai ser mais difícil subir alguma coisa mesmo. Mas vocês viram que isca danada de boa, danada de boa! Ô isquinha, ela nada muito bem, né pessoal? Vou jogar aqui pertinho, só para vocês verem, o trabalho, olha só, ó, um pouquinho, ó, olha como essa isca nada, ó, ó, então você faz isso aqui, ó, o peixe fica doido, ó, 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 ó. Rapaz, o peixe fica maluco, quando a isca está, você faz o trabalho, quando a isca está descendo para poder você fazer o trabalho de novo, aí ele pega, aí ele pega. Quem está nesse buraco aqui, porque levantou um peixe aí, e aí pode ser que ele se interesse, né? Vamos lá, ó. Olha como nada essa isca, pessoal, é que no vídeo eu acho que não vai dar para vocês verem, né? Olha, vai nada demais a conta. Vamos lá, vamos lá, vamos aqui nesse buraquinho aqui, ó, esse outro buraco aqui, ó. É, talasquire! Rapaz, que pena que aquele peixe não quis ficar com a isca. Ah, essa isca nada muito, hein? Meu Deus, eu não sou fã de iscas de meago, nem fã de iscas sweet bait, não sou. Gosto mesmo de trabalhar na superfície, mas não tem como negar, a isca nada demais da conta. Vou jogar aqui perto dessa árvore aqui, ó. Não tem como negar, a isca realmente é muito atrativa. O peixe, vocês viram que levantou um grande. Nessa época, se ele levantar um peixe grande, é difícil, é difícil, difícil, muito difícil. Será que eu tenho arroscado? Agora que a gente deixou ele descansar um pouquinho, vou tentar jogar naquele pau de novo. Vai que é, apesar que ele sentiu o anzol, né? É mais difícil ele querer alguma coisa, mas pode ser que tenha outro lá, né? Vou deixar passar um pouco o barco, que daí dá para jogar lá dentro também, né? Vamos lá, aqui, ó. É uma isca que nada muito, mas vocês não conseguem ver tanto aí, né? Porque ela afunda, né? Então vocês não conseguem ter uma noção tão grande do que eu estou falando, né? Mas é uma isca que nada demais, pessoal. Ó, pegou, 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 pegou mais um, pegou mais um. Pegou mais um, não é tão grande, não. O outro era muito maior que esse. Mas você vê, é uma isquinha danada de boa, viu? Danada mesmo, muito boa. Tentar um pouquinho. Só para a gente poder tirar ele com facilidade. Aê, brincadeira, então. Ah, desculpa. Bom, paciência, mas você já praticamente vira o peixe. Vamos, pessoal, peixe solto. Isso é importante. Foi para a vida. Está aqui a isquinha. Danada essa isquinha. Nada demais da conta. Vocês viram aí. Bateu um peixão grande. Teve mais duas, três açõezinhas. Pegou um outro menor também. Pega e pega demais. Nada e nada demais. Canivetinho da KV, pessoal. Essa corzinha aqui é a corzinha 05. Barriga laranja. Transparente na lateral. E dorso preto. Espero que vocês tenham gostado. Link na descrição, caso você queira adquirir essa isca. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de dar o joinha no vídeo, que para a gente é muito importante. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Valeu! Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto